finalizado do que o Grêmio vai ser um jogo difícil pro Grêmio a torcida tá em cima, tá pressionando o Criciúma tá com confiança e bola longa, olha lá Thiago Alagoano, já domina busca o espaço, tocou, caiu Dantas tem espaço pra bater, teve desvinho gol é Criciúma é Caio Dantas toca no Guilherme vem o Nicolas tocou mais atrás esperava ali uma falta, Marcelo de Limeir que tava dentro da jogada, entendeu que não houve e toma e bola esticada pro Caio Dantas, dá até pra bater, pé direito pra ele não defender fechou o Jeromel ele recomeça novamente o Helder vai tentar chegar na linha de fundo pra fazer o cruzamento a bola vem por baixo, vem pro corte ali o Lucas Leiva rebote ainda do Criciúma Breno coloca pra escanteio bola sobra no Felipe Matheus já saiu da marcação do Campais pé direito novo cruzamento a bola alçada na área Jeromel complementa o Diego Souza Marco Serrato pé esquerdo pra fora Rafael Bilu não chega na bola melhor o Jeromel aí o Bruno Alves tenta apertar ali o Igor Breno ficou no meio do caminho o Igor bateu o Breno olha o Helder recupera dá até pra arriscar mas sobrou no pé direito ele não bate tentou Igor dominou pé esquerdo carimbou a marcação tem rebote reclama ali de um toque no Edilson o time do Criciúma ele vai ao VAR ele vai ao vídeo e aí ele tá mostrando esse ângulo pro De Lima mas pra mim o lance tem que ser analisado desde o começo do chute olha só nesse momento aí que a gente tá vendo e a decisão do Marcelo de Lima e Henrique tá marcando o pênalti e cartão amarelo para o Edilson ele faz ali o gesto que o Edilson abriu o braço Marcelo de Lima Henrique já apitou já autorizou Rafael Bilu Breno no centro do gol ele na bola pra esquerdo gol é Criciúma é Rafael Bilu é ro é é é que Tchau